O tempo corre, não espera não, os ponteiros vão avançando, o menor ritmo do som A esperança morre, pouco a pouco brilho, cansados desta vida, fartos de promessas e vão Uma vida inteira dando dúvida, tendo a rendar uma família e o Estado por trás de Andorra Este é para dizer, para te subir na vida, de estar seguro, for real Escravizares por um sistema, demónios e corruptos, não vejo correntes, não vejo chicós Mas nossas almas, man, eles vão possuindo, de outras formas camufladas, man Nada é suspeito, cinicamente, man, vamos sorrindo Todo o tempo competimos, queremos dar que sou melhor a conversar Marinetas, sim, realmente é o que somos, lobotomizados pelos menos informações que a consumir Onde está a verdade? Eu me questiono O tempo corre, não espera não, os ponteiros vão avançando, o menor ritmo do som A esperança morre, pouco a pouco brilho, cansados desta vida, fartos de promessas e vão O tempo corre, não espera não, os ponteiros vão avançando, o menor ritmo do som A esperança morre, pouco a pouco brilho, cansados desta vida, fartos de promessas e vão Marcados pelo passado, por fim, se desistimos, já nada nos motiva, vendo-te desfilar o mundo Porque é continuar a lutar, se nada muda com o tempo, o dia da manhã logo veremos Os dias a contar, a pressão vai aumentando, nem se matando a trabalhar Ao fim do túnel, muitos de nós vivemos, hoje tu nunca vives, hoje sobrevivemos Dirigidos ao abismo, cada vez mais nos aproximamos, o fim do mundo, o sun Em várias formas e facetas, quando é verdade, esperadamente, em busca de outro planeta Somos por todo lado, o medo se instantando Ti-ta, ti-ta, está contando Ti-ta, ti-ta, está contando O tempo corre, espera não, os poderes vão avançando, o menor ritmo do som A esperança morre, pouco a pouco brilho, cansados desta vida, fartos de promessas e vão O tempo corre, espera não, os poderes vão avançando, o menor ritmo do som A esperança morre, pouco a pouco brilho, cansados desta vida, fartos de promessas e vão Tanto falam de igualdade, fraternidade A pura ditadura moderna, na verdade Fazendo o que é que temos com só eles, títulos, reis da sociedade O plano já foi feito, simplesmente não fazemos parte A minoria, os condições covates Enquanto o povo humano reclama, boba de choque no contra-ataque O que chamar a isto, na verdade? Será que vives em liberdade? Muitos se gastronam sem saber o que fazer Ninguém reage, nos sentindo presos Sem reação, vendo-se, passa por toda a parte Mas Deus, onde estás? Eu não consigo encontrar-te Desfecho a mão por ti, a hora é grave Sentindo-os protegidos, sem saber como isto te faz em frente O tempo corre, constantemente Não temos escolha, temos que superar Caminhar para a frente God bless O tempo corre, não espera não Os mundos vão avançando, o melhor ritmo do som A esperança morre, pouco a pouco brome Cansados desta vida, fartos de promessas e vão O tempo corre, não espera não Os mundos vão avançando, o melhor ritmo do som A esperança morre, pouco a pouco brome Cansados desta vida, fartos de promessas e vão E aí Amém.